É meus amigos, nosso querido Ed Boon está lá na Comic Con Experience neste exato momento no palco Thunder falando um pouquinho sobre Mortal Kombat 1 por lá e como já era de se esperar, como ele já havia apontado para a gente durante a semana, nós temos aqui o trailer de gameplay oficial do nosso querido Quan Chi que foi lançado aí há pouco no canal da Warner Play, a gente estava atualizando aqui esperando esse trailer aparecer, então como de praxe a gente vai fazer um reactzinho aqui para poder conferir finalmente como é que esse personagem está. Depois de a gente ter visto ele lá no modo história também com um moveset bem familiar ali com o que foi apresentado em um dos jogadores do Mortal Kombat 11, em um dos players, em um dos bonecos ali, não reparem minha voz, eu estou meio gripado, então vai ser meio esquisito aqui no vídeo, mas vamos que vamos cara, vamos na energia aqui, vamos na força, saudações deles, seu cano nobre, bora lá para mais um videozinho de Mortal Kombat 1, se você curte a cobertura do jogo por aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema, né? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, por enquanto o trailer está carregado na qualidade HD, só deixa eu só dar uma atualizada aqui pessoal, para a gente ver se eles vão colocar esse negócio em 4K também, é não, por enquanto ainda não tem o 4K carregado. Então bora dar uma conferida, e aí depois a gente vai lá no canal oficial do Mortal Kombat, para a gente poder ver se eles carregaram lá em 4K. Simbora, hein minha gente? Olha o homem aí, ó. Caraca, que bicho feio. Se eu não comandar seus demônios, nada Se eu não comandar seus demônios, nada Você acha que eu tenho o pulso fraco, Bihan? Olha a camélia ali, minha gente. Caraca Ahn, olha aí, ó. Golpes da Jade no camélio, na camélio. Qualquer um que use o poder do submundo está destinado a ser uma divindade. Caraca Ó, a caveirinha Kitana Na camélion ali Mais da Jade Ela vai mudando de cor também a skin dela É, cara. Pelo menos eles mexeram realmente no moveset deles. Eita Olha a caveirinha que tanca projétil ali, rapaz. Caveirão, né? É, cara. Caramba, esses portais que ele abre, os bichos dentro ficou bem louco, hein. Caramba, esses portais que ele abre, os bichos dentro ficou bem louco, hein. Uh, que beleza! Vamos dar aquela filtradinha Só pra Youtube, né, galera? Rapaz Caramba, minha gente Olha aqui Quan Chi disponível Pra acesso antecipado Aqui, ó Edição Premium ou pacote de combate Pra acesso antecipado ao Quan Chi Disponível a partir de 14 de dezembro de 2023 Então ele chega ainda esse mês Caramba Eu não imaginava que eles fossem lançar o Quan Chi Tão logo assim, não, cara Foi dia 16 de novembro, se eu bem me lembro Que eles lançaram o Omni-Man Caraca, rapaz Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal Agora, eu tava vendo um vídeo de unboxing ali também Vamos ver se eles carregaram aqui agora Para o trailer do nosso querido Quan Chi No canal do Mortal Kombat oficial Ainda não Tá, beleza Ainda não carregaram Deixa eu só dar uma carregada mais uma vez Vamos só terminar de ver Pra ver se tem alguma coisa aqui A mais de informação Olha o Arthurzão fechando aí Cês viram ali, cara O teaserzinho do Peacemaker Olha aí, rapaz Você quer lutar comigo? Lutar não Te dá uma surra Já tivemos teasers de Peacemaker aparecendo aqui também Minha gente Olha, os caras tão a todo vapor, hein Caraca, irmão Pera aí Vamos dar aquela carregada aqui mais uma vez Só pra gente ver É, não Realmente tá em 1080p aqui Não temos ainda Em 4K Pra gente poder conferir Esse trailer aqui Na qualidade como se deve Mas Bora dar uma olhadinha Mais uma vez aqui, pessoal Nos detalhes, cara Desse negócio Primeiro de tudo Vejam só que da hora Ele abrindo esse void aqui, ó E saindo esse bichão daqui de dentro Que louco, bicho Nossa Muito foda Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui o som Show de bola demais Ó, a Camelion aqui aparecendo também Com sua cor neutra Ela tá branca aqui, né Inicialmente Ó, aqui agora tá mostrando que ela tá com a cor da Milena Ó, o size na mão dela aqui também no cantinho Caramba, os golpes do Quan Chi Ele abrindo esses voids, ó E os bichos vindo e tal Batendo no personagem Caraca Eles deram uma boa implementada no moveset dele, viu Ó, a Camelion entrou ali com os golpes da Milena também, ó Com o size dela Ó, jogou o size Manteve ele no ar Completou o combo Nice Fez aquele Perfuminho da Jade, né Pra poder passar os projetos ali Utilizou os boomerang da Jade também A Camelion Peraí, a Camelion entrou fazendo o que ali? Não entendi Ah Ela deu a bolinha da Milena, cara Da hora Ó, a gente entrou ali utilizando o leque da Kitana também A caveirinha aérea ali do Quan Chi Agarrão ali utilizando o bastão da Jade Esperava que nossa aliança fosse mais Mortal Ficou da hora, mano Olha que legal, mano Ele abriu nesses portais, cara Poder invocar os bichos Dentro do moveset dele ainda Fez uma prisão ali Amplificada Caraca, pelo jeito Quan Chi de longe Ele vai ser meio chato, hein Dependendo Ao que parece Que impulso foi esse que ele deu ali, mano? Não entendi Peraí Vamos ver aqui Veio a Camelion Bateu ali com os golpes da Kitana Ah O ventinho da Kitana Que ela usou Pra poder empurrar o Quan Chi Pra cima Pum, pum Bateu Ó Utilizou o ventinho Aqui da Kitana Pra poder jogar o Quan Chi Pra cima E ele continuar batendo Depois que ele mandou O personagem pra cima Ficou interessante Os golpes da Camelion, hein Ela no Feral Blow Ali mudando, ó Mudou pra Milena Mudou pra Kitana E agora mudou pra Jade Poder finalizar E aí vem o Quan Chi Cara, ficou da hora, mano Ô, louco Sério mesmo Gostei, cara Do gameplay do Quan Chi Esse moveset Assim, diferenciadão Que eles trouxeram pra ele Utilizando esses Voids ali Que ele abre, né Pra poder Bater no personagem Aparece as pernas Aparece os bichos, ó Vocês viram aquela bica Que ele deu pra trás ali Que apareceu do outro lado No personagem? Mano Interessante E ficou bem legal A utilidade ali Da Camelion também Com os golpes Da Kitana, Milena e da Jade Muito, muito legal, cara Eu fiquei Sério mesmo Fiquei impressionado Mais do que eu Imaginava que eu iria ficar Com o moveset dele E também com a funcionalidade Da Camelion Claro que a gente vai ter Que esperar Os dois chegarem Pra gente poder experimentar Em game, né Pra poder ver Como é que eles vão Funcionar direitinho e tal As possibilidades Que eles vão trazer Pra cada um dos personagens Principais Mas pelo que a gente Tá vendo aqui Olha que da hora A caverinha, mano Mas pelo que a gente Tá vendo aqui Realmente tá Bem interessante, cara Tanto o Quan Chi Quanto a Camelion também Deixa eu só dar uma olhada Aqui, pessoal Mais uma vez Se eles carregaram Aqui a qualidade É, por enquanto Aqui no canal Da Warner Play Eles só carregaram Essa qualidade Aqui mesmo Opa Saiu no canal oficial Do Mortal Kombat Então vamos ver aqui Agora sim A qualidade em 4K Galera Vamos ver Foda 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 Que doideira Mano Foda Um, que traz poder From the Netherrealm Is destined To be a god Among men I had hoped our alliance Would be more Deadly All in good time Shang Tsung Olha o papuzinho ali Da hora Caramba, meu amigo Olha esse bicho A distância Da hora É demais E aí a fatalidade dele Para poder finalizar Que a gente já viu Colocando um filtrozinho Aqui de novo Não sei se vai adiantar Muita coisa, né A questão da restrição de idade Que o YouTube coloca Mas tudo bem Bora dar uma olhada Na questão das datas Mais uma vez aqui Pessoal O Kunshi Ele vai estar disponível No dia 14 de dezembro Daqui mais ou menos Uma semana e pouco Duas semanas estourando E a Camelion Vai estar disponível Apenas em janeiro Mesma coisa que aconteceu Com o Tremor Ela vai estar disponível Só depois Que o personagem principal Vier aí Algumas semanas Depois no caso, né Bom Fazer o que? Vamos aguardar Para poder ver O que vai rolar Nesse negócio aí E temos que ver Aqui também O teaserzinho Do Peacemaker No final Foda demais, cara Bom Mas é isso, minha gente Esse é o trailer aí Do nosso querido Kunshi Como eu disse Gostei mais do que eu esperava Principalmente da Camelion As aplicações Dos golpes dela ali Utilizando Milena Kitana Jade e tudo mais Agora eu quero muito Saber a opinião de vocês O que vocês acharam De Kunshi De Camelion Desse teaser do Peacemaker E se vocês esperavam Que o Kunshi Fosse ser lançado Tão logo Visto que O Omni Man Chegou em 16 de novembro Para a gente Eu vou dar meus comentários De vocês, meus amigos E mais uma vez Não se esqueçam Do likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Para não perder a educação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Para todos vocês aí E até mais E fuemos, galera